Não dá pra não comentar. A superintendência da Polícia Federal pediu, Polícia Federal que está subordinada ao ministro Sérgio Moro, pois bem, a superintendência pediu e a juíza Carolina Lebus autorizou a transferência do ex-presidente Lula, da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, para uma cela comum no presídio de segurança máxima de Tremembé, no interior de São Paulo. De tão absurda, a decisão da magistrada foi levada imediatamente e em mãos pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, para ser votada no plenário com urgência. De tão arbitrária a decisão da juíza, ela foi caçada quase por unanimidade, por 10 dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal. Olha, por mais que não se goste dele, eu sei que muita gente não gosta, Lula tem sim direito à cela especial. E não é um direito pessoal, o direito é geral. Ele se encaixa nas prerrogativas. Não só por ser ex-chefe de Estado por duas vezes, mas também por não ter sido condenado em definitivo, em última instância. Portanto, ele é um preso provisório. E além disso, ele é um maior de 70 anos, ele tem 73 anos, portanto está amparado pelo estatuto do idoso. Agora, querer que alguém que desperta tanto amor e tamanho ódio, cumpra a pena num presídio comum entre detentos de alta periculosidade, chega a ser desumano. E essa decisão, sinceramente, assim, assodada, apressada, de última hora, sabe o que parece? Parece ranço, parece perseguição. Tanto que até o presidente da Câmara, dos deputados, ficou indignado. E juntamente com políticos de outros partidos, entre eles o PSDB e o MDB, que fazem oposição à Lula e ao PT, foram juntos até o Supremo pedir a revogação da transferência. A injustiça era a tamanha que conseguiu a proeza de unir até inimigos políticos. Eu não sei até onde vai o ódio das pessoas, mas olha, eu não sabia que chegaria a tal ponto. Quem conhece a minha história no jornalismo, sabe que eu sempre fui uma crítica ferrenha dos governos petistas, de Lula e Dilma também. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui injustamente atacada, ofendida, perseguida, tolhida. Só que eu não consigo sentir esse rancor. Porque pra mim já foi, passou, já era. As minhas diferenças, sejam com o PT, sejam com quaisquer outros partidos, se restringem ao campo das ideias. A minha crítica, ela não é pessoal, ela não é individual, ela é política. Ela é embasada em dados, em fatos. Eu posso até ser muito dura e sou, e sei que sou nas minhas análises, mas eu não tenho ódios pessoais. Eu não me relaciono pessoalmente, emocionalmente, com o objeto das minhas críticas. E sabe por quê? Porque eu durmo, eu acordo, eu respiro, eu sonho, eu vivo muito além da política. Porque eu tenho uma profissão, uma profissão que eu adoro. Eu tenho uma trajetória da qual eu me orgulho muito. Eu tenho filhos que eu venero, eu tenho amigos, tenho amores, prazeres, histórias, planos, viagens, projetos. Eu tenho tanta vida pra viver. E eu não entendo quem passa dias e noites remoendo os próprios ódios, alimentando invejas, rancores. Sabe o que essa gente é? Ressentida, é mesquinha e é sádica. Essa gente persegue e não satisfeita também machuca. Essa gente machuca e não satisfeita também tortura. E depois da tortura, debocha. E depois do deboche, humilha. E depois de humilhar, não esquece. E por que não esquece? Se envenena, dia após dia. E se envenenando, não consegue seguir em frente, tocar a própria vida. Perdoar, amar, ser amado, ser feliz. Esqueçam Lula. Lula tá preso. Por enquanto. Boa noite, Brasil.